Olá meus amigos beleza irmão com vocês espero que sim quem fala aqui é o Rodrigo conhecido como RA eu sou do canal Blind Tech acessibilidade Brasil era hoje rapidamente aqui falando do vídeo né da demonstração que irá apresentar nosso brother Eduardo tá aproveitando o ensejo esse rapaz ele faz parte do canal acessibilidade todo dia tá bom e também temos um outro novo canal parceiro que é o espaço canal espaço do apk e programa canal espaço do apk e programa certo ao decorrer do vídeo é estar mencionando outros canais parceiros tá não percam beleza e após a vinheta aí nosso brother Eduardo estará falando um pouquinho ainda demonstração que será feito é nós nós de novo um abraço e tamo junto olá meus amigos do canal blind tech acessibilidade Brasil pessoal antes do vídeo algumas informações na descrição do vídeo deixarei os links para vocês acessarem os nossos canais parceiros é isso aí os nossos canais parceiros acessibilidade de 24 horas agora ora 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 Victor Inácio Inácio Acessibilidade Coisas de Cego PCC Droid e Cegamente Incrível pessoal além dos links dos canais parceiros também na descrição do vídeo deixarei o link do grupo de WhatsApp é o link de convite do nosso grupo de WhatsApp Blind Tech acessibilidade BR é só clicar no link e vocês serão direcionados a sala da recepção aonde um dos nossos amigos administradores irá depois direcionar vocês ao grupo principal fechou é nós agora roda a o nosso canal blind tech acessibilidade brasil aqui é o Eduardo e eu já vou estar ensinando aí galera a mostrar como é extrair os toques do apk editor pro tá bom e para quem não me conhece eu sou o Eduardo do canal acessibilidade todo dia vamos abrir aqui galera o apk editor pro apk editor pro apk editor pro dois cliques e eu já tô aqui na tela do Sonic video pronto galera depois você ter é entrada aqui vai ter opção arquivos imagens imagens e áudios você vai dar dois cliques em áudio e vai entrar na tela de áudios esse aqui galera é o corredadeiro conectado eu vou estar ensinando como extrair um vamos lá extrair na lista dois itens charger sublinha conectado para você extrair você vai dar dois cliques e pressionar dois cliques e pressionar aqui galera ele vai pedir para você selecionar uma pasta tá bom no caso eu já tenho uma pasta aqui selecionada se você quiser extrair um uma pasta tá bom aí você escolhe a sua pasta aí tá ligando esse é para voltar apk editor esse botão aqui esse primeiro botão segundo ó apk editor pro apk editor pro é para voltar ó aí eu voltei uma pasta mais uma vez voltei mais uma pasta tá bom eu vou dar um exemplo aqui ó vou escolher uma pasta aqui vou escolher minha pasta e aqui eu tenho uma pasta que eu quero colocar esse toque dentro dela escolher outros tá bom pronto depois de você ter selecionado a sua pasta que você quer mover esse item esse toque esse som você vai varrer da direita para a esquerda ele vai falar por favor selecione uma pasta e aqui ele vai ficar mudo e vai ter a opção ok você vai dar dois cliques pronto ele salvou o meu toque aí tem a opção ok você vai dar dois cliques pronto galera e nos outros toques é assim também tá bom lembrando que os outros toques vai ficar na frente desse toque que você salvou anteriormente igual se eu salvar agora esse toque aqui ó é o carregador desconectado que é o charge desconect ele vai ficar na frente do charger conect que é o carregador conectado tá bom esse foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado e deixe seu like se inscreva no canal tá bom blindtec acessibilidade brasil e até o próximo galerinha olá seja muito bem vindo ao seu ao meu ao nosso canal blindtec acessibilidade br é um prazer ter você conosco o o o o o o o o o